Primeiramente, muito agradecido pelo convite, me sinto desonjeado por ter participado do estudo junto com vocês e falar sobre uma temática que eu acho tão importante, que é sobre a sensiência, a linguagem dos animais. Muito se fala hoje sobre a linguagem dos animais, sobre sensiência, sobre sentimentos, se os animais sentem, se os animais não sentem, e eu acho que isso é algo que realmente já está enraizado dentro de nós, porque nós temos a consciência de que eles sentem como nós, eles têm prazer, têm dor, eles desfrutam de emoções, de sentimentos, e eu acho que cabe a nós, como pessoas éticas na sociedade, difundir essa informação, porque muitas pessoas não têm essa consciência. Então, eu acho que a gente, como multiplicador de ideias, como espíritas principalmente, porque eu acho que uma grande virtude que o Espiritismo nos traz é abrir os nossos horizontes, com todo respeito a todas as nossas religiões irmãs, o catolicismo, o Umbanda, todas as religiões, mas eu acho que o diferencial do Espiritismo é que ele desperta uma consciência em nós e quando a gente tem essa consciência desperta, a gente não consegue mais retroceder. o que antes não me incomodava, hoje me incomoda, eu não consigo mais fazer, por exemplo, o que antes eu podia jogar um papel na rua no chão, não me incomodava, eu furava uma fila, não me incomodava, eu via o sofrimento, ia na prateleira, pegava aquela bandejinha bonita e não me incomodava com o sofrimento que vinha antes disso, né? Mas o Espiritismo desperta o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, nos cobra uma posição perante da sociedade, porque a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais nos será cobrado, né? Então isso é muito importante. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a linguagem, né? O que seria a linguagem animal? Ele fala que a linguagem animal é o conjunto de sons, cantos, gritos, chamados, trinados, mugidos, expressões faciais, mudanças na pelagem ou plumagem, cor ou formato do corpo usado por animais de uma mesma espécie para se comunicarem entre si. Então a gente sabe que os animais, eles não têm uma linguagem falada, fonada como nós. Nesse momento eu estou aqui falando algumas palavras e, como a gente divide a mesma linguagem, que é a língua portuguesa, então vocês conseguem compreender o que eu estou vocalizando aqui nesse momento. Muitas vezes a gente olha para os animais que não estão emitindo sons e a gente pensa que eles não estão se comunicando. mas a gente sabe que a comunicação vai muito além da vocalização. A comunicação pode se dar de N formas de transição de cores, por vibrações, por olhares. Quantas vezes a gente tem afinidade com um casal que está há muito tempo junto, basta um olhar que entendem se a pessoa está alegre, triste, feliz, está decepcionada. Um pai quando olha para o filho, o filho já sabe se o pai está gostando ou não está. Então a linguagem falada não é necessária. A exemplo até é do surdo e mudo na nossa sociedade, que se utiliza dos sinais de Libras e consegue se comunicar muito bem entre eles. Se a gente pegar na questão 594 do Livro dos Espíritos, que é uma questão bem conhecida de nós, eles perguntam se os animais têm linguagem. E eles respondem, se pensais numa linguagem formada de palavras e sílabas, não. Que é o que a gente acabou de comentar. Eles se dizem muito mais coisas do que suponde, mas a sua linguagem é limitada como as próprias ideias, as suas necessidades. Eu acho muito interessante, eu estava refletindo sobre essa resposta ontem para comentar um pouco melhor sobre ela. Quando ele fala, mas a sua linguagem é limitada como as próprias ideias. A gente sabe que as ideias dos animais, elas ainda são ideias fragmentárias. Eles não têm um pensamento contínuo, constante como nós, como nos traz Caldeiraro no livro No Mundo Maior. Então ele fala, a linguagem é limitada. Então se a gente vê essa imagem aí bonitinha, né, do filhote de cão com o filhote de gatinho, o cão ali dando uma mordiscada ali no cangote do gato, está refletindo o que ali? Carinho, amor, afeto. Então a gente, pelo comportamento, pela reação dos animais, a gente consegue ter uma noção do que eles estão fazendo. Eu também, quando eu quero expressar algum sentimento de carinho ou de amor por alguém, eu não preciso vocalizar. Eu posso afagar, abraçar. Às vezes eu consigo demonstrar muito mais num abraço do que numa palavra, né? Nessa imagem a gente está vendo aí um bichinho, um camaleão multicolorido, né, que é muito bonito na natureza aí. É difícil da gente ver e a gente sabe o quanto ele consegue se adaptar no meio, né? Então ele fala que os animais, eles têm essa capacidade, né, dentro da sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. Então ele fala, são eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo, né? Isso aí está escrito no livro de Emmanuel, né? Através da psicografia de Francisco Canto Xavier. Então eles têm atributos inumeráveis. Se a gente pensar, o que são atributos? Atributos é sinônimo de qualidade. Atributos, né, a gente usa para sempre qualificar alguém. Então, por exemplo, o meu filho tem um atributo de inteligência, meu filho tem uma beleza. Então, atributos a gente sempre qualifica como coisas boas. Geralmente a gente usa para alguma qualidade boa que aquela pessoa, aquele indivíduo traz. Então, quando ele fala que apesar de eles terem uma inteligência rudimentar, eles têm atributos inumeráveis. E esses atributos, às vezes a gente ainda não tem capacidade de entender todos eles. Para nós ainda é difícil compreender como será que um cardume de peixes se comunica. Será que é pela vibração que passa na água? Será que é pelo movimento de cauda? Será que é aquele... Porque se a gente olhar um cardume no mar, você vê que o cardume parece perfeito um só. Porque quando um vira para a esquerda, o cardume inteiro converge para a esquerda. Se ele aprofunda o cardume inteiro, como se fosse uma alma só. Então, existe uma comunicação que a gente ainda não consegue entender. Isso ainda passa desapercebido para a gente. Mas Emmanuel fala, independente disso, são os irmãos mais próximos, merecendo a nossa proteção e amparo. Se fala muito na doutrina espírita, que eles são o quê? Nossos irmãos menores. Se eles são irmãos menores, qual a conduta de um irmão maior que nós somos perante a eles? Proteção, amparo, zelo, orientação. Esse é o nosso papel perante eles. Eu queria entrar nessa... Quando eu estava pesquisando para trazer sobre esse tema, sobre sem ciência, eu gostaria de trazer uma reflexão hoje um pouco mais profunda dentro da doutrina espírita mesmo. Porque a gente fala muito em sem ciência, a gente fala muito de Cambridge, a partir de 2012, da ciência, quando trouxe ali os cientistas falando que os animais sentem dor, que os animais têm sentimentos, mas eu queria trazer um outro enfoque hoje. Então, dentro do livro Evolução em Dois Mundos, que eu considero na série André Luiz um dos melhores livros que tem, muitas informações que ele trouxe ali na década de 50 nessa psicografia, a ciência hoje ainda está descobrindo. E muitas coisas ainda vai descobrir. Por exemplo, ele fala aí nesse livro sobre a glândula pineal, que foi muito estudada, fala sobre o desenvolvimento do cérebro, da mente, sobre os níveis da casa mental, que depois também foi falado em outras séries, como já foi trazida. Então, são conhecimentos que ainda estão muito a se descobrir. Responsabilidade. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 10, que é direcionado exatamente sobre isso aí, sobre a palavra, como ela se desenvolve. Então, ele fala, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. Para isso, a linguagem surgiu entre os animais. Olha que interessante. A gente sabe que o princípio inteligente, ele começa ali desde os reinos mais básicos, caminhando pelo reino mineral, vegetal, reino animal, no qual nós, na condição de homens, estamos inseridos. Mas ele fala que o princípio inteligente, ele sentiu uma necessidade de se comunicar. E, a partir dessa necessidade de comunicar, começou a surgir a linguagem entre os animais. Quando ele fala linguagem, nesse livro, no Evolução em Dois Mundos, ele não fala linguagem fonada. Ele fala uma linguagem. Então, ele dá uma abrangência muito grande para eles, para isso. E a gente sabe que o desenvolvimento, que a gente tem capacidade de se desenvolver mais como, na convivência em grupo. A gente sabe que, por que a gente encarna? Porque, através da encarnação, da convivência, estreitamento de laços familiares, com o convívio dos iguais e dos diferentes, a gente vai se lapidando. Essa pedra bruta que a gente é, esse carvão, vai se transformando num diamante com o tempo. Então, a linguagem, para o princípio inteligente conseguir se comunicar e se relacionar com outros seres, ela se tornou fundamental em determinado momento. E aí eles foram buscar. Aí ele fala, de início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa. Como, por exemplo, o sílvio de vários répteis, o coaxar dos bratacos, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Então, aqui ele dá o exemplo de vários tipos de comunicação de linguagem. Então, quando ele fala aqui, o fonema, só pá, u, sons que a gente considera brutos, ou simplesmente a mímica nos primatas que a gente percebe, posições de corpo, vibrações de patas. Quando ele fala aqui, o sílvio dos répteos, manifestações sonoras, que são alguns pios das aves que eles conseguem se manifestar dessa forma. A gente vê muitas aves que, quando quer conquistar o parceiro, fazem danças, constroem ninhos de forma diferenciada, a plumagem se troca, no próprio pavão, quando a gente vê o pavão ali abrindo aquela sua bela cauda para se mostrar para a fêmea, faz toda uma dança de conquista. Então, tudo ali é um ensaio do princípio inteligente, que vai fortalecendo aquele princípio inteligente para ter mais força para o seu desenvolvimento. Ele continua falando aqui, nesse mesmo livro, na continuação, contudo, à medida que essa evolução vai se firmando, a consciência fragmentária investisse na posse de mais outros recursos. Então, se a gente for ver na evolução, conforme a gente vai criando mais responsabilidade, conforme a gente vai tendo mais responsabilidade, a gente vai ganhando o quê? Livre arbítrio. No início do nosso desenvolvimento, como a gente tem pouco psiquismo ainda, a gente tem pouca consciência de nós, ainda a gente tem pouca capacidade de guiar nossos patos, o que acontece? A gente é guiado pelo determinismo. Então, esse determinismo, ele determina que aqueles seres em evolução, dentro de determinados reinos, eles sigam uma ordem própria. Com o passar do tempo, quanto maior vai aumentando o nosso psiquismo, quanto mais evoluído nós vamos ficando, quanto maior a nossa responsabilidade em face das forças da vida, o que acontece? A nossa ética vai aumentando e a gente vai desenvolvendo e ganhando o quê? Livre arbítrio. E, a partir desse livre arbítrio, a gente começa a desenvolver mais linguagem, mais sensações, mais relações, mas o que não acontece ainda no reino animal. No reino animal, a maior parte do tempo, eles seguem o determinismo. Continuando ainda nesse mesmo livro, na Evolução em Dois Mundos, ele fala, o lobo grita pelos companheiros na sombra noturna, o gato encolherizado mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quanto assustada. Então, nesse capítulo 10, ele continua dando exemplos de comunicação, de som, de linguagens animais. Então, ele dá o exemplo de cada, por exemplo, do lobo, quando ele dá aquele uivo noturno. O gato, às vezes a gente está quieto em casa e a gente escuta aquele miado do gato forte no meio da noite, como se estivesse chamando ou querendo mostrar alguém. O cavalo, às vezes a gente está no campo, escuta aquele relinchar gostoso, que é uma característica dos cavalos. Aquele barulho de galinha, quem já foi perto de um galinheiro, parece que elas estão constantemente brigando, aquele cacarejar. Ou então, é muito gostoso você acordar no campo com o galo cantando lá às 5 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, quando o sol começa a raiar. Então, cada um deles tem a sua característica no desenvolvimento da linguagem. E todos eles, ele fala nesse livro No Mundo Maior, desculpe, no Evolução em Dois Mundos, que tudo isso é um ensaio para quando esse princípio inteligente virar espírito na condição ominal. Do espírito, aquela transformação do espírito com letra minúscula, que fala no livro dos espíritos, para espírito com letra maiúscula. Quando tem aquela transição de princípio inteligente para realmente espírito com a força inata, com seu livre-arbítrio, com as suas liberdades. E ele ainda é quase humano em seus gestos de contentamento e seus ganidos de dor. Então, quem tem cachorro, a gente tem diversos animais no meio, mas a gente sabe que o animal que está mais próximo do homem, que a gente tem uma relação mais próxima, são os gatos e os cachorros. No entanto, o cachorro, a gente percebe que eles têm uma relação tão próxima com a gente e já uma percepção, uma vontade já tão desenvolvida, que eles conseguem passar para nós, tutores, sentimentos. A gente consegue perceber, através da expressão deles, se eles estão com dor. A gente consegue perceber, através da expressão deles, se eles aprontaram alguma coisa. A gente consegue perceber e a gente vê que eles percebem quando a gente ralha com eles, quando a gente briga com eles, a expressão que eles abaixam o rabinho entre a perna, olha para baixo, ou então se deita, enfia a cabeça no meio das duas patinhas. Então, eles têm percepção do que a gente está fazendo com eles, do que a gente está conversando com eles. E por que isso acontece? Porque fala nas obras da doutrina espírita que a maior proximidade desses animais, desses seres inferiores da criação, quando a gente fala inferiores, não é no sentido de diminuí-los, mas é de termo de irmãos menores. Nessa maior proximidade de convívio conosco, existe uma permuta, um intercâmbio muito grande, onde eles nos auxiliam no desenvolvimento das virtudes, aquelas sementes que já estão adormecidas dentro de nós, porque quando Kardec pergunta na doutrina espírita, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a gente sabe que todo espírito criado simples e ignorante, todas as sementes do bem, da virtude, do amor, do carinho, da compaixão, da caridade, elas estão dentro de nós. Mas a gente, às vezes, no caminhar da nossa evolução, a gente permite que aflore o quê? O joio e o trigo vai ficando para trás. E uma certeza que eu tenho é que os animais, na convivência conosco, nos ajudam a despertar o trigo, que a gente, às vezes, deixa ele ali adormecido. E, em contrapartida, qual o nosso papel perante eles? Em contrapartida, a gente tem que desenvolver, ajudar eles a se desenvolverem. Então, nessa relação homem-animal, animal-homem, existe uma troca muito grande, onde nós ajudamos eles no desenvolvimento deles, e eles nos ajudam a voltar para o Pai, a relembrar as virtudes. Porque quando ele fala assim, naquele mandamento, eu sempre gosto de falar isso, quando Jesus veio e simplificou os dez mandamentos mosaicos, numa só, ama teu próximo como a ti mesmo. O ama teu próximo, que é um amor incondicional, é muito difícil a gente ter. O verdadeiro amor incondicional, a gente só vê próximo disso o amor de mãe para filho. Mas, o cachorro, o gato, ele ajuda a gente a desenvolver esse amor incondicional. Porque ele pode fazer xixi no nosso tapete, ele pode rasgar o nosso sofá, pode comer o nosso chinelo havaiano, a gente vai ficar bravo na hora. Mas, na primeira oportunidade que ele tiver, que ele vir em nosso encontro, pulando, lambendo, abalançando o rabo, babando a gente toda, pronto, acabou. A gente desmonta aquela braveza, aquela raiva e abraça ele, e deixa ele sujar nossa roupa branca nova, e a gente nem fica bravo. Porque a gente ama eles. Então, o animal, eu cheguei à conclusão que ele foi colocado junto do homem para ajudar o homem a desenvolver esse amor incondicional, que ele é necessário para a nossa evolução, para que a gente possa ir para um mundo de regeneração. Porque ele fala, a gente só vai conseguir mudar quando a gente conseguir amar incondicionalmente. E a gente não consegue hoje. A gente sempre põe condições no nosso amor. E isso é complicado quando a gente põe condições, porque a gente acaba se frustrando. Aí ele continua assim, Então, aprende o homem a linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem do reino animal. Então, olha só, eu coloquei aqui algumas imagens de várias categorias do reino animal que vai passando. Então, um cardume de peixes, os passarinhos ali que começam a piar, o tigre ali numa posição talvez despreita de uma caça, está olhando ali o que ele pode, o chimpanzé ali, o orangotango ali, aproveitando ali uma cesta de frutas. Então, ele fala que o homem, ele vai aprendendo a sua linguagem convencional através da passagem da vivência em várias categorias do reino animal, mas também nos reinos que procederam ele, tanto no mineral quanto no vegetal. E aí a gente vai desenvolvendo toda a nossa linguagem particular. Nesse momento que eu estou falando com vocês, por exemplo, é que vocês não conseguem ver, mas eu falo muito com as mãos. Então, eu gosto de falar, vocalizar, e estou sempre me expressando através de movimentos. Ou a gente está conversando com uma pessoa e a gente vê aquela pessoa, ela se posiciona de uma forma, gosta de ficar em pé, gosta de ficar deitado, gosta de sentar. Então, a gente demonstra muito a nossa fala, a nossa linguagem, nesses mecanismos que a gente traz do nosso passado, nessas vivências, nas outras experiências, no reino animal e em todos os outros reinos. Vamos entrar agora no tema mesmo, que é a senciência, quando a gente fala. Então, ele fala assim, o que é a senciência? Então, atualmente, a etologia, a etologia que é a ciência do comportamento, ela considera que os animais, eles são seres sencientes, que estão do latim, sentes, que sentem, que têm sensibilidade. Essa noção, ela se contrapõe à concepção anterior, na cartesiana, que os animais seriam simples máquinas insensíveis, movidas automaticamente por instinto. Se a gente for ver atualmente, existem muitas áreas que estão se desenvolvendo a partir dessa senciência animal. Um exemplo muito grande é na área do direito animal. Se a gente for lembrar uma das primeiras brigas, uma das primeiras vitórias que teve dentro do direito animal, que foi na Adinda Vaquejada, que na Adinda Vaquejada, eles falaram que o sofrimento dos animais, ele importa por si só. Isso foi uma consideração do ministro Luiz Roberto Barroso. E, a partir dessa Adinda Vaquejada, abriu inúmeros precedentes discussões dentro do direito, onde se abriu hoje um leque de direito animal que hoje é muito explorado e está tendo um crescimento muito grande. A própria ministra Rosa Weber falou que os animais têm dignidade própria. E, quando ela fala que os animais têm dignidade própria, que sentem, que sentem dor, que têm personalidade, os animais começaram a ser tratados como uma categoria diferenciada dentro do direito, que antes não era. A doutora Ivênia fala muito sobre isso na palestra, do exemplo que ela dá, que um advogado explicou para ela que os animais eram vistos como coisas dentro do direito. E, quando a gente coisifica alguém, coisifica alguma coisa, é muito triste isso. A gente está praticamente matando, é banalizar o mal. Então, se a gente for lembrar, na época da escravidão, da escravatura, só porque o meu irmão tinha uma pigmentação de pele diferente, ele era tratado como coisa. Então, aquele homem da cor negra, ele podia ser comercializado, vendido, eu podia estrupar a mulher, eu podia matar, eu podia comercializar seus filhos, porque eles não eram humanos, eles eram coisas. Então, eles eram colocados em praça pública, a gente fazia um leilão, eu comprava ele, levava para a minha casa, deixava ele jogado lá na senzala, alimentava quando eu queria, trabalhava 18, 20 horas por dia, eu pegava, usava o meu bel prazer, porque eles eram coisas. Mas, da mesma forma que os animais eram tratados, e ainda são tratados assim por muitas pessoas, mas o direito já percebeu, já trouxe essa nova ótica e, com isso, vem trazendo muitas informações e muita ajuda para esses seres que a gente tanto ama. mas, se a gente for falar, o que são os sentimentos? Então, no dicionário, fala o seguinte, os sentimentos são emoções, é a capacidade de sentir, de se emocionar, de se comover diante de algo ou alguém. Então, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, se a gente ver aquela imagem que a gente viu no começo, o cãozinho mordendo ali, mordiscando o pescocinho do gato, não tem como a gente não achar bonito. Então, tudo o que a gente desenvolve em nós, capacidade de se emocionar, de se alegrar, de chorar, quando você escuta uma música bonita e você chora com aquela música, você desperta um sentimento, desperta uma recordação, lembranças também. Às vezes, eu gosto de dar um exemplo, a gente tem determinado prato da infância, por exemplo, que a minha avó fazia, e aquele prato tinha um sabor e um aroma gostoso. E aí, você vai em determinado lugar, alguém faz uma comida que desperta aquela lembrança que você tinha, aquela tua memória olfativa, aquela memória sentimental, e você se emociona. Mas, se a gente for comparar sentimentos e emoções, a gente fala, pode ser considerado a mesma coisa? Sentir e emocionar é a mesma coisa? Então, ele fala aqui que são sinônimos, mas sentimentos, quando eu sinto amor, sinto carinho, eu sinto dor, eu sinto vontade. Agora, eu me emociono. Então, a gente, ao mesmo tempo que eles são sinônimos, sentimento e emoção também podem ter significados opostos, mas muito semelhantes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aonde a gente usa a palavra sentimentos e emoções dentro da sensiência animal. Como é que a gente pode definir, então, essas emoções? Emoções, a gente pode definir pelo que a gente vê o que os animais estão passando, que os animais ali estão demonstrando para nós. Porque como é que eles demonstram essas emoções para a gente? Como é que os animais demonstram amor, demonstram afeto, demonstram dor? Se eu for olhar para o cãozinho de vocês, talvez eu não consiga ter essa percepção. Mas, no convívio com o meu animal ali de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos que a gente convive com ele, é aquilo que eu falei a princípio. a gente consegue perceber se ele está com dor, a gente consegue perceber se ele está alegre, a gente percebe se ele está com fome. Por exemplo, o meu gato, quando ele está com fome, ele tem mania do danado, ele vai no potinho dele que está vazio e aí fica dando patadinha no pote vazio, empurrando para lá e para cá para me mostrar que está vazio e que ele quer comer. Então, é uma forma dele demonstrar, dele expressar a emoção que ele está ali ou a vontade que ele está de comer. Mas isso é o tutor que conhece. e aí precisa ter um estreitamento de relação. Nesse estreitamento de relação, a gente consegue perceber essas coisas. Mas é muito difícil para a gente avaliar essas emoções dos animais, principalmente quando chega um animal no consultório que a gente não tem uma relação com aquele animal, não tem uma afinidade e o tutor chega para a gente e fala, olha, o meu cachorro não está comendo, ele está vomitando, ele está com diarreia, ele está apático. Então, é muito difícil o veterinário tem que ter uma percepção muito grande, tem que ter uma forma de conversando e tirando informações do tutor, de sentindo, tem que ter uma sensibilidade muito grande para conseguir perceber isso daí. Porque nem sempre os animais vão demonstrar esses sentimentos para as pessoas também que eles não têm afinidade. Porque assim como nós, a gente quando sai na rua, a gente geralmente não coloca máscaras, dentro de casa geralmente, a gente é quem é. Mas quando eu estou na sociedade, na rua, é necessário que eu coloque máscaras. Às vezes eu estou nervoso, bravo, triste, apático, mas quando eu saio para a rua, para a sociedade, para o trabalho, eu não posso sair dando, desculpem o termo, mas coice, patada em todo mundo se eu estou nervoso. Eu preciso tratar todos com docilidade, com afabilidade, com amor. Então eu ponho uma máscara. E os animais não são diferentes. Quando os animais chegam no consultório do veterinário, parece que tudo passa. O tutor falou, chega aqui, ele não tosse, não espirra, não tem dor, aqui está tudo bom. Por quê? Porque eles também, a mesma coisa que acontece conosco, diante de uma situação diferente, diante de uma pessoa que eles não têm tanta afinidade, a gente se reserva. E com eles acontece a mesma coisa. Então, cabe ao veterinário desenvolver essa sensibilidade no tratamento para que consiga perceber esses sentimentos, essas dores, essas emoções, para que possa chegar a um diagnóstico mais perto do necessário para que possa ajudar aquele animalzinho a restabelecer a sua saúde, ajudar aquela família multiespécie a estar harmonizada novamente. Sentimentos no animal, na vitrine espírita. ele fala aqui, o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ele fala, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Olha que interessante essa frase. Mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Mais destruído e purificado, tem sentimentos. O amor é o requinte do sentimento. Por que eu quis começar colocando isso daqui para essa parte de sentimento? Porque a gente sabe que em vários livros da doutrina fala que o amor é a maior força que existe no universo. Einstein já falou isso, que a maior força criadora, a maior forte, mais forte que a energia atômica era o amor. Olha o que Einstein falou. Então ele fala aqui, que no ponto de partida o homem só tinha instintos. Então instintos foi o que ele mais desenvolveu na fase animal. Mais avançado e corrompido tem sensações. Então eu tenho sensação de dor, eu tenho sensação de prazer. A gente vai muito atrás de sensações gostosas, sensações que nos trazem bem-estar. Quando a gente vai se instruindo e purificando, a gente começa a ter sentimentos. Então sentimentos são coisas mais sublimes, que nos aproximam mais de Deus. E ele fala que o amor é o requinte do sentimento, é o sentimento mais refinado que tem. É o amor e a caridade conforme nos falava Paulo. E os animais, eles vão desenvolvendo isso junto a nós e nos ajudam, como eu falei, naquela reciprocidade, os animais vão desenvolvendo conosco isso. Eles vão se desenvolvendo esses sentimentos, eles vão aprendendo a sentir, vão aprendendo a respeitar, vão aprendendo a tolerar, vão aprendendo a demonstrar esses sentimentos que eles têm. Ao mesmo tempo que também a gente vai desenvolvendo essas virtudes. Eu gosto sempre de falar uma situação de um amigo que eu tenho. Eu tenho um amigo de dois metros por dois, com a barba de viking, ruivão, aqueles caras fortes, cheios de tatuagem. Você olha assim para ele e até assusta. Eu tenho até medo de chegar perto, eu falo para ele. Mas o cara é um doce. Quando chega em casa, então ele fala, quando ele abre a boca, ele fala, ô Wilson, você não sei o quê, ele tem aquela voz de locutor, sabe? Então quem escuta pensa que o cara tem aquelas motos grandes, Harley Davidson. Então é aquela, parece assim, aquela figura do cara mau. Só que aí tu chega com ele na casa dele, ele tem um pincher, mas pequenininho. aí ele chega, ele afina a voz, ô meu tchutchuquinha, vem aqui. Então o cara é uma flor, o cara é um amor. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara é bruto, a gente é grosso, a gente é uma pedra bruta, é um carvão que suja todo mundo na rua, porque a gente não sabe ser diferente, a gente não consegue abraçar, a gente não consegue demonstrar sentimentos e amor. No entanto, com os nossos animais, a gente se vira uma manteiguinha, que é o que acontece com esse meu amigo. Então eu falo para ele, na rua tu parece um viking, um troglodita, e aqui com o cachorrinho tu parece uma flor. Então aqui ele fala, reconheço perfeitamente a presença de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, de acordo com o tratamento bom ou mal que lhe dispensarmos. Então quem fala isso é Erastro, no livro dos médiuns. Eu cliquei, eu grifei essa parte, as certas paixões e sentimentos humanos. Por quê? Porque tem uma continuidade no slide seguinte. Então ele fala, numa pesquisa da Universidade de Bristol do ano de 2005, então o que eles falam? Que as vacas têm forte vida sentimental, que inclui emoções como amizade, rancor e frustração. Os bovinos são ainda capazes de se sentir emoções fortes como dor, medo e até ansiedade. Mas se os criadores proporcionam condições adequadas, podem mesmo sentir grande felicidade. Aí ele fala, vacas dentro de uma manada formam pequenos grupos de amizade com que passam a maior parte do tempo, cuidando-se entre si. Também pode não gostar de outras vacas e alimentar rancores durante meses ou anos. Então aqui que está em vermelho, é o que eu grifei no slide anterior. Então certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem nele. Então a gente vê que os grupos de animais já ensaiam as relações dos grupos humanos. Então o que a gente vê que a gente gosta de estar em grupo, que a gente gosta de sair, de estar com outras pessoas, a mesma coisa, a gente já vê isso acontecendo dos grupos de animais, independente de que tipo de animal é. Mas isso já é comum neles. Nessa parte aqui, nessa fala de Emmanuel, desse livro do próprio nome dele, ele fala, muitas espécies nos desmonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade e o amparo ao próximo. Então a gente acha que esse amor conjugal, será que é só o homem ou o humano que tem? Não, a gente vê isso em todos os reinos da natureza. Sentimento de paternidade, será que é só nós, seres humanos, que temos sentimento de paternidade pelo nosso filho? Não, a gente vai ver que tem o amor, o carinho, a preocupação. O amparo ao próximo é normal no meio animal. A gente vê até espécies de outra raça se preocupando em cuidar de filhotes quando eles se veem abandonados. E a gente pega esse exemplo aqui das abelhas. Diz ele que certo dia observava uma abelha que caindo em uma vasilha de água, perder os sentidos devido a sua longa permanência no líquido e aos esforços de sua luta contra o naufrágio. Logo depois, chegaram ao local diversas abelhas, talvez a mesma colmeia, cercaram a companheira de todo cuidado e conseguiram retirá-la da água, não cessando de lhe prodigalizar carinhos até que obtiveram o seu completo restabelecimento. Então, ali, o amparo ao próximo. Então, independente de a gente ver, pode ser uma abelha, pode ser uma manada de búfalos, pode ser um revoar ali passarinhos, mas todos eles sempre têm a preocupação com os outros. Ninguém fica para trás, ninguém é abandonado. Quando um do grupo está fragilizado, é sempre destacado alguns para ficarem protegendo e amparando até que aquele outro possa se voltar ao grupo. Pesquisadores também, aqui, quando falam do sentimento de paternidade, eles falam que tinha um grupo que eles resolveram marcar e tinha uma zebrinha lá que eles resolveram marcar, mas, infelizmente, aquela zebrinha foi marcada quando tomou o dardo de tranquilizante. Ele acabou indo à obra. e o pai, depois, por um tempo, ficou tentando acordá-lo, indo de rebanho em rebanho, tentando localizar aquele filhote que havia morrido. Então, para mostrar que mesmo ali naquela manada de zebras, o pai também já tem aquele sentimento filial. Esse livro que eu cito aqui, Quando os Elefantes Choram, quem nunca leu, tem PDF ele, é só histórias que emocionam. E é para a gente ter que trabalhar nessa área. Tem bastantes exemplos para a gente pegar, para a gente usar em citações, em palestras, que mostram os sentimentos dos animais, a sensiência dos animais em relação ao seu grupo, em relação aos seus tutores. Agora, se a gente falar especificamente de sensiência animal, a gente vai ver que a percepção inteligente das coisas ao redor e a consciência de si próprio. Agora, a gente fala, vê que no livro dos Espíritos, na questão 585, ele fala dos animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, tem ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, ele fala, olha só, que ela é limitada com a consciência da existência e de sua individualidade. Então, ele tem algumas percepções, ele tem aquele livre-arbítrio em desenvolvimento, eles são dotados de uma vitalidade, eles têm uma espécie de inteligência e essa inteligência, essa consciência, esses sentimentos, eles estão em desenvolvimento e para que eles se desenvolvam bem, a gente tem profundo papel nessa relação com eles, onde a gente vai ajudar eles nesse desenvolvimento. A gente vai ver que os animais, eles têm a capacidade de experimentar prazer e sentem-se motivados a procurá-lo. Então, esse Webster, que é um professor de produção animal da Universidade de Bristol, ele falou, só é preciso observar como as vacas e cordeiros procuram e apreciam o prazer de estarem deitados com as cabeças elevadas na direção do sol. Então, não é só vaca, a gente vê o próprio cãozinho da gente, o próprio gatinho, a gente pode morar num apartamento, mas eles não procuram um sol que reflete dentro de casa, se põe bem naquela posição do sol, porque ele se sente bem, ele percebe que ali tem uma necessidade. Então, não é qualquer, é qualquer animal que tem essa percepção, eles têm essas, essa sensibilidade de que o sol também vai fazer bem para eles. A gente sabe que é necessário tomar sol por causa da vitamina D. Os animais não sabem que a vitamina D só vai ser produzida na pele se ele tomar sol, mas eles têm um instinto que o sol faz bem para eles, que o sol aquece eles, então eles procuram instintivamente. E depressão? A gente está falando de sentimentos, de alegria, mas a depressão, depressão animal existe? Então, a gente traz mais esse exemplo também desse livro Quando os Elefantes Choram, desse chimpanzé macho do Flint, inclusive tem a história dele na internet, se dá para a gente procurar no Google, que a mãezinha dele acabou falecendo. Mas o Flint tinha um convívio muito próximo com a mãe dele. Então, ele fala que o Flint puxou a mãe, ficou em cima do corpo um tempão, depois que a mãe dele não estava mais no convívio com ele, ele ficou indo várias vezes olhando para o ninho. Bom, tanto que aconteceu, eles não conseguiram fazer nada, esse, encarnar, por causa de, provavelmente, porque ele ficou triste, com depressão, por ausência da mãe. Definiu ali como gastroenterite, mas é que ele morreu na verdade de tristeza. Então, também no livro do Ernesto Bozzano, que fala sobre os animais têm alma, que ele conta aqueles 130 casos, também tem casos lá de suicídio de animal lá, ele fala de um cachorro e de um, acho que é de um cavalo também, que sentia a ausência do dono que desencarnou e que o cachorro entrou sozinho dentro de um lago e acaba se afogando. Então, eles falam, então os animais eles sentem realmente, eles sentem a falta dos seus tutores, quando a gente abandona um animal, imagina a dor que eles devem sentir, porque eles têm essa amorosidade, esse carinho por nós, da mesma forma que nós temos por eles, mas eu acredito que ainda seja muito maior, porque eles não têm maldade, eles não têm raiva, eles não têm, como eu falei no princípio, eles não têm joio dentro deles, eles só têm tribo, por enquanto, o joio só começa a desenvolver quando a gente tem o nosso livre-arbítrio e aí por nossas escolhas equivocadas que a gente permite que aquele joio floresça dentro de nós. É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, quando a passagem de todos os reinos e principalmente no desenvolvimento dos sentimentos da senciência, é que esse princípio inteligente vai se elaborando, ele vai se fortalecendo, vai se individualizando para que possa chegar a ser um espírito com letra maiúscula, chegando na condição ominal. Mas quando é que começa o desenvolvimento desse amor? Então, Emmanuel fala para a gente no livro Consolador, na questão 332. Pergunta para ele, Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza, visível e invisível? Ele fala, sem dúvida, essa gradação existiu e existe em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua afeição divina. André Luiz nos traz no Evolução em Dois Mundos que quando a gente começa a desenvolver o amor, a gente dá um salto quântico no nosso desenvolvimento. Quando a gente começa a realmente amar, ele não fala ao próximo, mas ele fala amar a todo o conjunto, o ecossistema que está à sua volta, a gente começa a ter uma percepção do que Deus quer para nós. É onde a gente dá o nosso salto quântico da evolução. É quando a gente deixa esse amor florescer dentro da gente. Olha só que interessante isso daqui do livro que traz os elefantes lá. ele fala de uma aranha que a gente acha que não tem sentimento, um ser ali que às vezes muitas pessoas têm asco. Então ele fala que ele pegou uma aranha, colocou no vidro de álcool ali e essa aranha ele achando que estava morta, ela estava com os filhotinhos também, ele acabou depois colocando os filhotinhos no vidro de álcool. E apesar de ele achar que ela estava morta, aquela aranha teve um movimento, levantou a patinha e ficou sustentando seus filhotes fora do álcool enquanto pôde até ela desencarnar. Então, para mostrar que essa aranha ali, ela também tem esse sentimento de amor, de maternal e se desenvolve em todos os grupos do reino animal. Mesmo nas plantas, no reino vegetal, a gente vê isso, que uma planta maior ela permite que outras plantas menores, uma orquídea, vivem ali nela, encostada nela ali, naquela simbiose e ela não se incomoda com isso, ela serve ali de nutriente, de força para aquela outra menor crescer. Então, a gente vê na natureza sempre isso, o maior, o mais forte, sempre amparando o menor, o mais fraco. Isso é lei da natureza. Nós homens é que às vezes não queremos por nosso egoísmo fazer isso, mas é uma lei todos ajudarem a todos. Para terminar, ele fala que na poeira cósmica da vida, essas atrações magnéticas profundas, nos corpos simples vemos as chamadas precipitações da química, nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis, nas expressões da vida minimal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência, a ternura, nas manifestações do irracional. Ele fala, desde o começo, a gente vê essa agregação, a gente vê essa união, a gente vê tudo caminhando para combinações. E ele fala no final aqui, nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo. Então, tudo é amor. Então, a gente precisa perceber que esses sentimentos que a gente traz, esses sentimentos que os animais trazem com eles a serem desenvolvidos, que a gente tem essa obrigação de ajudá-los nesse desenvolvimento, faz parte de uma lei imutável do universo. Tudo caminha dessa maneira. Então, que a gente tenha consciência desse nosso papel perante a eles, para que a gente possa ajudá-los da melhor maneira possível no desenvolvimento dessa sem-ciência. Eu gostaria de agradecer a todos e desculpar às vezes por alguma colocação que eu não consegui ser muito clara. E muito obrigado ao pessoal da AMI Pernambuco. da AMI Pernambuco. Aisem. 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 Aisem.